E aí galerinha que gosta da zoeira beleza pra quem não me conhece meu nome é devido pra quem me conhece meu nome também é devido e estamos aqui com ele o jack do samba e surf estourado é essa aí mesmo corredonato menino não importa meu nome importa minha essência não faz sentido qual o nosso objetivo então o objetivo de hoje é qual é a regra do jogo do jogo é reagir ao vídeo do samba e surf e mostrar todos os detalhes nada visto os antes na história do youtube como vocês viram a gente produzir um vídeo samba e surf na vida real estamos aqui para mostrar alguns detalhes que vocês talvez não perceberam detalhes que são muito importantes e é isso vamos provis já estamos aqui no vídeo galera e logo no início do vídeo já vem aqui ó esses garotos eles têm medo do perigo não eu rio na cara do perigo porque o que o que está aqui ó passeando em um trilho de trem é perigoso ela não faça isso em casa em casa não faça isso em casa em casa sem a organização de seus pais como se em casa o menino postei um trilho de trem você não sabe que as pistas e da rotina é exatamente começar aqui já vindo aqui os meninos passeando cartinhas da copa ó vocês não viram mas o jogador tem ali o giovanni reino ele tem uma legend não só uma ele também tem quem eu acho todo mundo viu não levando aos que a galera não comentou no vídeo sobre isso a galera não viu talvez a galera quisesse ver sobre os surfs apenas ó neymar ó galera não voou não voou eu tenho que falar para galera o que aconteceu eu tenho que estragar a galera não voou esse esse barulho de vento é cinematográfico eu tive que fazer assim com a cartinha para fingir que ela voou esperar um milagre ela cai certo e esperar um milagre e o vento fazer o resto do trabalho e levar a cartinha não que a cena foi feita umas 10 vezes né tudo bem aí nesse momento aqui ó não estamos fazendo um making of aqui nesse momento aqui o zé povinho ele viu alguma coisa ele ficou aqui lá ali vai o jogador ficou para trás foi pegar a cartinha que voou um trilho de trem abandonado aqui um portal um trilho de trem nada mais tinha que acontecer nessa boiça me curioso para o que o que mora viu ele que eu bora viu bora viu que tá com lá mas tudo bem aí ó olha aí olha aí você já veio ali ó são paixão fiz nordeste galera a gente rodou muito para encontrar estilos do trem mas eu tô rodou 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 tem que fazer uma limpa aí capinar esse mato aí também para a gente é uma hora esse esse ó esse trem como ele tava abandonado tava cheio de mato fazer a limpa aí a gente tem que limpar deixar bem muito tempo a falar o nome exatamente as coisas e tal então é isso de cara que a gente vê que aqui a tela do subway surface um pouco mais esticar né porque mais tempo a pc a mais aqui estão falando do jogo estou mobile então não vai ser pronto eu já joguei pra pc tu joga ruim outra outro detalhe bem importante aqui é que o grafite não foi gastar daí com spray de verdade né aqui não não que assim acho que ninguém comentou isso e a gente que tava comentando a galera teve uma galera que percebeu que não era grafite era baigão ação total quem não conhece que é baigão inseticida a gente tava cheiro cheiro aí ficou até um pouquinho aí fiquei tonto um prazo mais assim toque para jogar para jogar deu acenou para a câmera bicho feio ninguém queria olhar para ele porque ele era feio joga nunca não aperta para jogar nunca ela tem que entender primeiro né processo parceiro ó esse nome é familiar desde 2012 né não se tem é porque é para mim continuar usando né não exatamente exatamente tempo olha cara olha as fitas ali ó pregando que vagabundo aí snow snow chegou o melhor ator babão o melhor ator é snow galera meu cachorro ó lindo meu deus que lindo olha aí olha aí que lindo parou no ângulo ele meio que desvalorizou né o cara tava piscando mano não não pera aí olha aí ai ficou melhor assim agora calma ele vai olhar para a câmera não não olhou não mas tudo bem espera ainda o besta é quem fica o que ele quis dizer com o besta é quem fica cinematográfico já tava me perseguindo aí ó lá vai ele soltou ó o cachorro e ele tá doido para pegar viu se soltar snow ia ali com tudo para cima de tudo olha vai olha o muro tu não vagabundo pulou o muro olha aí o snow pega no pé pega pega vai ver um trem o trem o trem o trem esse trem é cinematográfico mais o próximo trem mentira ó calma isso aí ó ó esse trem vindo é não é não tá muito real agora esse daí ó chegou no chão 3 mil rapazes eu queria pegar um trailer ó a daniel real o daniel já tava um pouco cansado aí a gente não acompanha pegou 5 moeda ele ó 55 tá 3x né ali ó tá contando mais rápido tá tá 3x tem um recorde para bater aí da nossa amiga Trixie Trixie não falar em Trixie hein spoiler spoiler vamos lá no finalzinho do vídeo a gente vai falar viu aí snow meu Deus olha que cachorro lindo que lindo cara que cachorro lindo então eu pegar uma moto ali que um parceiro nosso tem estacionado a moto na hora da gravação ali vem os equipamentos também da gravação não ninguém viu nada tu para mostrar detalhes aqui ó tem uns trabalhador vindo ali no trilho bastou pro lado ó quando bate quando bate ó e o guardinha chega mais fácil ó é isso acompanhou agora ó corrida em cena é a mais bonita do vídeo papo reto uma corrida em cena ó ave maria e novinha cá pra mim pegar seu saco de ouro a motinha ali atrás vamos bater lá com a cabeça bateu com a cabezinha cá e agora Zé Polvinho e o ponto contando viu os pontos contando ali ó e os pontos contando vai mentindo ó o que tu outta mentira ai do nada o que foi isso aqui no lateral tu viu guarda os pistoles e os pistoles vão ficar com o guarda caramba que tem guarda caramba é o que eu tenho guarda quer dar de mim? eu tava lá na pra cá pra mim fosci eu tava lá na pra cá que voou ai do nada tu sumiu e apareceu aqui ó ó Nunca teve portal Vai mentir em outro grupo Porque aqui todo mundo conhece tua história Fica aí no pensamento Tá ficando doido Ele correu ou não correu Vocês acham que ele tava ficando doido? Coloca aqui nos comentários Mentira, deixa muito like que vai ter Parte 2 meu parceiro Galera, deixa muito like que a gente vai trazer A parte 2, já estamos aqui na correria O vídeo bateu 1 milhão e 100 mil visualizações Então galera, vai ter sim Parte 2 e dessa vez não vai ser Apenas o Jack, não terá apenas o Jack Teremos outros personagens aí Como o Prince K O Prince K, bota aí na tela Quem é que vem, o Prince K vem E temos a Trixie O Jack vem Trem de novo Três trilhos dessa vez De lajato Ima Moeda Nocoin Quem mais? Microfone Vai ter também o Skate É isso aí, é isso aí Tudo que vocês querem ver no Subway Surf Vai ter nessa vez É isso aí meu parceiro Então deixa bastante like aqui nesse vídeo Pra gente saber que vocês querem bastante ver A parte 2 do Subway Surf Na vida real E se vocês querem que a gente acrescente Que ainda dá o tempo Acrescentar algum corno no roteiro Comenta aqui embaixo muito aí Pra quem sabe a gente vê aí E acrescenta aí no nosso roteiro do Subway Surf O que vocês querem ver no Subway Surf É isso meu parceiro O que vocês querem Você manda braba e quem sabe Quem manda aqui é vocês Quem sabe a gente não faz um pedido seu né No vídeo aí É Manda braba Então é isso galera A gente vai ficando por aqui Obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui Vocês moram aqui ó No meu coração Deixa bastante like É isso Não é que é meu coração Então é isso rapaziada Valeu Falou tropa É nóis Deixa o like no vídeo hein Deixa o like no vídeo aí mano E quem não deixar o like vai ter uma notícia ruim amanhã Ó eu não arriscava não hein Opa